Primeiro tempo, 14 minutos, Rodriguinho chuta, a bola vai desviar e ficar com o Alex Alves. Agora Clayson recebe na área, gira e chuta com muito perigo, olha aí ó, raspando. Matheus Vital arrisca de longe, a bola passou perto. Agora gol do Corinthians, 29 minutos, Sid Clay recebe com liberdade e chuta cruzado. Para abrir o placar. Veja aí novamente o primeiro gol do Sid Clay, o jogador do Bragantino ainda chegava ali na cobertura, acabou botando para dentro. 34, Matheus Peixoto cabeceia com perigo e a bola passa rente à trave. 44, mais um do Corinthians, Maicon vai soltar a bomba de longe e ampliar na arena, 2 a 0. Já era o placar que classificaria o Corinthians para a semifinal do Paulistão, depois de perder o jogo da ida por 3 a 2. O Corinthians precisava dessa vitória por dois gols de diferença e conseguiu ainda no primeiro tempo. 16 no segundo, após o cruzamento, bola sobrou para o Rodriguinho, que chutou aí em cima do Fabiano. Agora o Maicon invade a área, você vai ver aí ó, chuta forte. A zaga afastou na sequência. Rodriguinho avança pela esquerda e chuta para essa boa defesa do Alex Alves. Depois do cruzamento na área, o Lázaro cabeceia, fraco e o Cássio defendeu. Rodriguinho recebe, gira e chuta com perigo. Agora mais uma bola aérea, o Lázaro cabeceia, a bola passa rente à trave. O Bragantino precisava de um gol para levar para os pênaltis. Agora Matheus, Vital arriscou de longe, o Alex defendeu e o Matis afastou. Júnior Dutra vai cruzar essa bola aí na medida e o Rodriguinho, desperdiça, manda para fora. Final 2x0 com o Líder.